Música Foi instalada na Alerja a Frente Parlamentar em defesa das comunidades terapêuticas do Estado. Presidida pelo deputado Fred Pacheco, a Frente Parlamentar tem o objetivo de debater políticas públicas relacionadas ao acolhimento de dependentes químicos, além de incentivar o relacionamento dessas comunidades com o Estado. Eu acredito que é um acessório muito importante para a defesa da vida, para curar as pessoas, para de fato levar uma esperança para as famílias que sofrem tanto a perda dos seus filhos, dos seus entes queridos com essa maldição que é a droga, que é a bebida, enfim. A instalação da Frente Parlamentar aconteceu no Dia Estadual das Comunidades Terapêuticas, data instituída por lei na Alerja, e foi elogiada pelo deputado federal Eros Biondini, que preside a Frente Nacional Parlamentar em defesa das comunidades terapêuticas espalhadas pelo Brasil. Ele destacou a diferença de gastos com dependente químico na comunidade terapêutica e nas áreas de segurança e saúde. Por quê? Um dependente químico, em média, entre R$ 1.000 e R$ 1.500 por mês é uma vaga numa comunidade terapêutica. Num sistema prisional, uma pessoa que, se não cuidarmos dela, vai fatalmente ser presa, fica R$ 5.000 por mês, por mais tempo, para depois voltar, infelizmente, e muitos voltam a cometer crime. Então, na comunidade terapêutica, é mais barato, é mais eficiente, é mais rápido e é mais saudável. De acordo com o superintendente terapêutico da Subsecretaria de Cuidados Especiais da Casa Civil, há 170 comunidades terapêuticas no Estado. E a previsão é que esse número aumente com a verba de R$ 10 milhões, que serão destinados pelo governo do Estado. Elas já existem e nunca receberam recurso público. Elas prestam serviço para a nossa sociedade, prestam serviço para o governo do Estado, e hoje elas vão receber por cada acolhido, uma média de R$ 1.500 por indivíduo. O governo do Estado do Rio de Janeiro, o governo Cláudio Castro, está para assinar 555 vagas em comunidade terapêutica, um investimento de R$ 10 milhões, que só falta assinatura. As comunidades terapêuticas já passaram por todo o processo seletivo, processo jurídico e contábil, apresentaram toda a sua documentação e hoje elas estão aptas a assinar o termo de fomento com o governo do Estado. Locais com estrutura para acolher dependentes químicos fazem parte da fiscalização de Maria Cláudia Castelo da Vigilância Sanitária. Ela explicou os critérios para uma comunidade terapêutica estar apta a funcionar. Além da estrutura física, uma recepção que possa acolher os familiares ou atender minimamente essa pessoa, fazer uma anamnese para saber qual é o diagnóstico de base, nem sempre o adicto é só álcool e drogas, às vezes ele tem uma doença sexualmente transmissível, porque ele veio da cena de uso, ele veio da vulnerabilidade de risco social, veio das ruas. A estrutura física é fundamental, ela tem que ser limpa ou organizada. A gente tem, só para uma ideia, eu tenho que ter, através de quantitativo de pessoas, o número de chuveiro. Eu não posso ter uma casa que tem 100 usuários e um chuveiro só. Gestores e residentes de comunidades terapêuticas do Estado participaram da solenidade e contaram como elas ajudam a salvar vidas. Foi o caso de Viviane Evelyn Januário, que foi dependente de química por 18 anos. Quando eu cheguei na Casa de Apoio Feminino por Amor, foi muito importante pelas terapias, pela religião também, porque a gente tem que se apegar a Deus, e foi o ambiente familiar. As regras, eu não tinha regras, eu não tinha hora para acordar, e isso me ajudou muito. Eu estou lá há seis anos, eu consegui me encaixar nos trabalhos lá, hoje sou coordenadora da casa, e ela foi muito importante no meu tratamento, sozinha eu não ia conseguir, eu nunca consegui, sozinha.